Goste a galerinha, tudo bom com vocês? E coloca lá, aí é nóis, trazendo com de Shadow pra vocês. Esse jogo é muito foda, esse jogo é muito louco. Bom, parando o que eu cantar aqui, é que essa música é realmente muito contagiante. Opa. É que essa música aqui é realmente muito contagiante. Mas basicamente, esse jogo aqui, ele é um jogo da Disney. Como vocês puderam ver no título, né? E agora voltou tudo de novo, porque eu deixei o jogo voltar tudo. Mas beleza. Mas esse jogo aqui, ele é um jogo que você joga com o Pato Donald. Interpretando o personagem de Maui Malarj. Nessa história chamada de Colt Shadow. Que você joga com um personagem, com esse Maui Malarj, que é um investigador ninja. É muito louco esse jogo. E esse jogo, ele foi lançado pra várias plataformas. Como o Super Nintendo. Ele foi lançado pra Mega Drive também. E foi lançado pra PC. O que foi uma coisa que eu descobri, tipo, alguns dias atrás. É um jogo de plataforma, como vocês puderam ver agora. Ele tem um... Você joga com esse Pato Donald aqui, que é a Tiga... Com essa pistolinha. E a partir do segundo mundo, você vai poder... Assumir o papel de um... Opa. Não vou ver que tinha coisa ali. Pera aí. Vou até subir aqui. Aí o que acontece? O jogo é fantástico. Fantástico. Agora vamos cair aqui, bonito. E vamos seguir reto. Seu objetivo é muito simples. Você tá investigando essa... Essa chamada guirinha de mojo. Essa manjão. E você vai... Você vai passando por todas as... Todas as telas. Eu não lembro qual o objetivo do jogo. Mas o Whatever é um jogo de plataforma... Muito bom. Opa. Então ele é um jogo... Muito difícil. Esse jogo é... Insanamente difícil. Essa primeira tela aqui não é. Essa primeira tela aqui eu vou passar... De boa. Eu fiz o... Opa. Não tô conseguindo me ver. Morri. E aí? Ok. Eu morri porque eu fui burro agora. Mas beleza. Eu perdendo vida aqui, idiota, né? Mas beleza. Aí... Você tem essa pistolinha que você vai atirando... Atirando essas... Esses escaravelhos bizarros. Não. Quase morri de novo. Que idiota. Beleza. Ah, morri. Nossa. Comecei muito... É o mal de last player, tá ligado? Você pega e começa a jogar o jogo... No... 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 No normal. E você começa a morrer que nem um idiota. Quando você tá jogando... Quando você tá gravando. Isso. É uma bosta. Beleza. Vamos parar de tentar pegar aquela... Aqueles itens ali. Mesmo que eu... Acho que eles vêm com um... Oh. Morri não. Beleza. Passei. Beleza. Nossa. Vou morrer aqui. Um jogo de plataforma. Basicão. Opa. Tem um configurador de vida. Isso é ótimo. Não lembro o que isso serve. Aí... Isso aqui você vai pegando... Esses tesouros. Coisa bem simples. Então... Esse jogo aqui é... Como eu falei. Ele é um jogo bem difícil. Aquelas partes ali não eram difíceis. Mas o... Mas tipo... Esse primeiro mundo... Não é tão difícil. O problema é começar... Quando a gente começar a jogar... O... 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 Acho que o segundo ou terceiro mundo... Pra frente. Sorte. Quase pensei que eu morri agora. Fazer... Eu lembro que eu jogar esse jogo... Quando eu era... Muito moleque. Tipo... Muito moleque mesmo. Quando eu tive o quê? Uns oito... Uns sete, oito anos. Tá ligado? Ô... O... Ô... Ô... Esse jogo tem uma trilha sonora... Mesmo... Insuperável. Quer dizer... Não superável nem tanto... Mas é uma trilha sonora... Muito boa. O que me faz adorar esse jogo. Ai, droga. Beleza. Vamos esperar o curso sair. Agora dá. Beleza. Agora vamos descer aqui pra baixo. Porque descer pra cima é meio difícil, não é verdade, companheiro? É, o som tá bugando. E aí? Recuperou um pouquinho de vida, bonito. Ah, tá. Isso aqui é pra poder subir aqui em cima. Porque subir aí embaixo é mesmo muito difícil. E eu sou o rei das redundâncias. Tá complicado isso já, né? Acho que já tô na próxima parte do jogo. A tela, já. Beleza, já tão... As telas não são muito compridas. Pelo menos no primeiro mundo. Então esse vídeo aqui vai ser bem pequenininho, tá ligado? Ah, isso tá legal. A tela, um gimmick de escuridão. Sai. Sai o seu mordomão miserável. E só que é uma coisa legal. Essas coisas que você pega na tela. São munições diferentes. Essa branca... Atira dois. E você pode combinar elas. Caçando das duas. Ok, isso aqui vai me tirar... Atira porcaria em mim. Atira flecha. E aí é bem simples o jogo. A latemática do jogo é bem... Simples. Ah, tá. Ele tira um... Ele tira tipo um bumerangue. Beleza, vamos voltar para a arma normal. Porque é mais fácil. Vamos lá. Peguei uma vida. Boa. Ah, maldição. O próximo mundo, que vai ser para o próximo vídeo... Eu vou deixar um mundo por vídeo. Assim espero, pelo menos. Se eu... Se eu não acabar meio que me estrepando bonitamente... E o tiro está mal. Vermelho. Ai! Passei. Uh! Eu vou tentar fazer da seguinte forma. Eu vou tentar... Gravar... Um mundo por vídeo, como eu acho que eu acabei de falar. E... Ah, é! Você pode mirar... Para cima também. Mirar para cima. Mirar na diagonal. Mirar para baixo também. Mirar para baixo que não dá, eu acho. E ele tem umas gimmicks nesse jogo que são fantásticas. Com o decorrer do jogo, ele vai ficando... Muito retardado de jogar. Vamos para cá. Eu não vou me preocupar em pegar todos os tesouros. Mas se você conseguir pegar um número de tesouros decente... Você... Ah, eu ia falar de bônus. Que é uma das coisas... Que é uma das coisas mais... Bris... Brisados do mundo. Mas é! Eu adoro o jogo brisado. Vocês sabem disso. Eu já joguei knights aqui. Eu já mostrei que eu... Droga! Inferno. Inferno. Vamos lá. Vamos continuar indo por aqui. Eu não quero ter que reprazer tudo do zero. Uma das coisas que eu vou fazer... Vai ser o seguinte. Eu vou gravar um save state. No fim de cada mundo. Para eu poder não me... Não me ferrar tanto. Porque esse jogo aqui... Ele tem um sistema de... Passwords. E sinceramente... Eu não estou com a menor vontade... De eu ficar pegando... E anotando password. Sinceramente. Vamos descer aqui. Opa! Tela apagando. Vamos descer. Vamos descer de novo. Esse jogo aqui. Eu vi por um... Eu vi um TAS desse jogo. Que é uma... Two assisted speedrun. O cara termina esse jogo... Tipo... Usando todas as artimanhas possíveis. Com save state. Slow down e tal. Ele termina o jogo em 40 minutos. O que é engraçado. Essa aqui porque é da hora. Olha que da hora. Você subindo por cima de um órgão. Pelas... Pelos canos do órgão. Para alcançar lugares mais altos. Muito da hora. Uma das coisas que eu não jogo esse jogo muito. Que é o motivo que eu quero manter... Apenas um vídeo por... Um mundo por tela. É por causa do seguinte. Esse jogo me dá dor de cabeça. Tem alguma coisa na versão do Super Nintendo. Que me deixa com dor de cabeça. Não me pergunte por quê. Eu não sei responder... Por quê. Mas é. Ele me deixa com dor de cabeça. O... Eu acho que o Velberan. Que foi o pessoal que me fez relembrar esse jogo. É... Ele também tinha a mesma coisa. Eu achei que eu não ia ter isso. Porque eu não tinha isso. Quando eu jogava na... Morri. Eu vou ter que editar o vídeo. Que delícia. Olha o Guilherme. Que da hora. Beleza. Então eu vou dar uma editada no vídeo. E quando eu voltar... Quando eu chegar de novo naquele chefe... Eu volto. Então já volto. Voltei, gente. Então... Vamos agora... Ei, droga. É que não há... Não tem um... Y animal. Oh, não, 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 não. Morre, não, 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 não. Morre, não, 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 não. Morre, não, 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 não. Aí. Essa parte aqui é um saco do seu chefe. Ah, derrotei. Tá de brincadeira com a minha cara, como morri quando eu matei o chefe. Aff... Ok, algo está errado. Não era pra ter matado ele tão rápido. Mas beleza, então. Então é isso, pessoal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um gostei nele. Se vocês não gostaram, se vocês não gostaram, sinto muito, faz parte. Mas deixe um gostei, deixe um favorito. Vai ajudar muito na divulgação do canal. Então é isso. Valeu! Falou! Fui! O plano ninja de treinamento. Vamos lá!